E aí rapaz, vai ali junto, vai lá e puxa o peco, vai tirar o boné extra Como é que vai, o que tu vai tirar o boné, ah, vai mudar a pose Ele não gostou de tirar o boné, o boné do grande Aqui ó, mostra com o avô aqui ó, aqui ó Pobrezinho, provado teu avô Ai, oi, oi, eu sou muito esposa